Voltei um dia Já não vi mais a mesma gente Que deixei quando parti Já não vi mais a varanda e o engenho Quanta saudade que tenho Que vontade de te ver Já não existe nossa boiada caveira E as moendas de arueira Não tem mais pra quem moer A bica d'água, a casinha e o mojolo Todos tombaram ao solo Apodrecendo o chão Eu abracei ao velho tronco caído Como que tinha trazido Meu abraço a um irmão Naquela hora senti-me tão comovido Vendo o mojolo caído E o quintal sem plantação Baixei os olhos tristemente emocionado Chorei um pouco assentado Num pedaço do pilão Eu gostaria de rever Eu gostaria de rever a vizinhança Os colegas da infância Que dali partiu também Infelizmente os bons amigos Sempre escondem Mudaram não sei pra onde Não encontrei com ninguém Eu gostaria de rever a vizinhança Eu gostaria de rever a vizinhança